Igor, você vai descarregar todos ao mesmo tempo, Igor. Deixa só um aceso, Igor. Não, mamãe. Não adianta. Ai, meu Deus, se passar a noite todo ligado às quatro, aí se continuar a noite toda a casa. Coloca verde, diz. Verde. Vamos brincar. Verde. Onde? Zaz. E a gente brincava. E a gente brincava de novo. E eu me escondia e ninguém me achava. Zaz. Então vamos. Azul. Ei, mamãe. É verdade que você estava passando no jornal que ia faltar energia? Meu filho, parece que passou no jornal amanhã, ó. Isso que ia botar energia aqui no Ceará. E ela está faltando já. Eu acho que no bairro não vai faltar, não. Graças a Deus, aqui no bairro parece que não vai faltar energia. Ainda bem. Tomara, viu? Toma medo, filho. Não toma medo, não. Só falta energia. Falta energia mais que é normal. É muito normal, não, mãe. Eu tenho medo do escuro. Pra que esse medo ali? Daqui a pouco amanhece o dia. E aí no estante faria de novo. Ih, o que é isso daí, amor? Ai, amor. Eu vou saber se vai passar alguma coisa mesmo sobre isso. Mas também falta luz no jantar. Olha aí, mamãe. Tá falando sobre energia. Viu, mamãe? Viu, mamãe? Luciana, também vai faltar energia, mamãe. É melhor a senhora ir se desceando. É melhor você ir se preparando. Já que você disse que tem medo do escuro, né? Vai pegar a sua notarinha. Vai lá no quarto. Eu já vou fazer isso agora. Meu Deus do céu, eu tô mais que não falta energia. Porque com duas crianças em casa, é tão difícil ficar sem energia. Eu logo andei preparando, pegou de falta energia. Vou ficar com medo. Ai, meu filho, é melhor se preparando mesmo. Eu vou deixar o Gabriel sempre pertinho de mim. Vai que a energia acaba. Ele tá falando da gente, né? Puxa, 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 puxa. Vem, 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 vem. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui todos juntos, né? Ah, puta aí, mamãe. Mamãe, eu também já vou achar a luz aqui. A luz aqui. A luz aqui. Vamos ficar pensando positivo, pensando que não vai faltar energia, né? É mesmo. Porque pensamento positivo quase sempre dá sempre. Pelo menos quase sempre dá sempre. Quase sempre. Mamãe, vamos torcer pra não perder a luz aqui agora, né? Vai ficar com a manhã bem cedinho, porque durante o dia, né? Ninguém nem sente que não falta luz. Ai, vamos torcer pra não perder a luz. Não falta luz, não falta energia. Não falta luz, não falta energia. Ai, meu Deus. Meu Deus, o Gabriel tá aqui. Ai, meu Deus. Se acalma, hein, se acalma. Calma, calma. Calma, lembra que você vai pegar um tema. Mãe, liga a lanterna, liga devagarzinho. Meu Deus, o Gabriel tá aqui. Senta aqui, não vai ficar muito. Vou ligar, sim. Acorda. Para o meu celular. Atende aí. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu clarear aqui. Meu Deus, Igor. O jornal falou a verdade. Tá faltando energia. E agora? E agora? Igor, tá guardando a tua bicicleta, Igor? Não, mamãe. Não acredito, meu filho. Vou ter que abrir aquela porta, tudo escuro lá fora. E agora? Não, não tô com medo. É isso aí, Igor. Eu acho que tem uma outra lanterna aqui, mãe, ó. Ai, meu pai. Mãe, meu pai. Peraí, mamãe. Pega aí. Igor, abre essa porta, Igor. Abre essa porta. Mãe. Ai, cadê a chave? Mãe, tem que dobrar a chave aqui. Não acredito. O Gabriel pegou a outra lanterna. Ai, meu Deus. Posso ensartar o Gabriel? Segura, Gabrielzinho. Segura. Ai, que brela aí fora. Ai, meu Deus. Tá com o filho. Não, meu filho. Se acalma. Não tem que ir com ele. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e do Gabriel. Vou botar essa mão pra fora. Essa mão se botar pra dentro. Vem, segura aqui. Segura, segura. Ai, agora. Ai, meu Deus. Tá com o filho. Gabrielzinho, fica aqui perto da mamãe, meu filho. Ai, 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 ai. Que escuridão. Vem, Gabriel, pra cá. Vem, Gabriel. Que escuridão é essa? Gabriel, esse menino não tem medo de nada. Menina, volta pra cá, menina. Igor, eu acho que era a gente ir pro carro, Igor, sabia? É melhor, mamãe. É isso mesmo. Cadê a chave do carro? Esse é o que eu queria tentar. Tem que procurar, Igor. Não sei o que eu coloquei. Deixa eu tentar me mandar. Eu acho que eu coloquei foi... Ali, 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 ó. Ai, ai, é isso mesmo, Igor. Ainda bem que você lembra que eu fui nesse arrumador. Agora nós vamos pro carro ligar o luz do carro pra ficar mais iluminado. Isso mesmo. Igor, fecha essa porta. Fecha essa porta. É melhor não, hein? Com certeza. Eu tô morrendo de medo, mamãe. Eu não preciso... O Igor tá com uma, duas, três... Isso aqui é medo. Isso aqui é pra volta do escuro. Vamos lá pro carro. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Gente, Igor, apaga tudo. Só pra ver se tá escuro ou como eu tô pensando. É sério? Deixa eu... Gente, tá muito escuro isso aqui. Ai, meu pai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Acende, 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 acende. Vamos pro carro agora. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Vamos, mas é melhor você ali na frente porque vai que o Luiz de Papão me pega, né? Que bicho papão, menino? O Luiz de Papão não existe. Não acredito, Igor. Enquanto tinha o luz, não tinha vontade pra fazer xixi. Vai, eu vou te esperar aqui. Vai, vai. Deixa que eu agora não vai estar nessas luzes aqui. Ai, eu esqueci de ligar isso aqui. Ó, deixa tudo ligado, mamãe. Vai, vai, Igor, vai. Ai, Gabrielzinho. Ai, que susto! Foi o rodo que caiu. Vou te esperar aqui, Igor. Vou pegar a laterna aqui enquanto o Igor vai aqui no banheiro. Vou dar água pro Gabrielzinho. Eu também tô com sede. Ai, ai. Ai, Gabriel, vou colocar essa luz aqui. Cadê o senhor? Tô aqui, meu filho. Espera, você também quer água? Eu também quero. Mamãe. Espera, eu vou... Eu esqueci os meus equipamentos ali, mamãe. Espera, você vai comigo, meu filho. Não adianta que você separar agora, não. Fica aqui, fica aqui. Pronto. Mamãe. Pronto, a gente tava com muita sede. Vai, mamãe, me dá água também. Ai, tá todo mundo com sede. Vamos pro carro. Mamãe. Você quer mais? Mamãe. Eu morro de medo do escuro, mamãe. Eu tenho pavor do escuro. Ai, mas você tá vendo que não é um bicho de sede cabeça, meu filho. Olha lá, a gente tem um mochinho. Agora eu vou mostrar aqui. Mamãe, você tá vendo? Eu tô gostando do carro. Sim, sim, você tá gostando do carro. Ah, sim. Ai, pelo menos a gente vai estar protegida dos uns quilos. Espera, espera. Espera. Que aí, o que não vai aprontar? Espera. Ainda falta esse celular. Meu filho, a gente já tá com três lanternas. Quatro lanternas, não precisa. Meu Deus do céu. Tá parecendo que tem energia na casa, com todas as luzes acesas. Ai, tem uma mãe. Igor, você vai descarregar todos ao mesmo tempo, Igor. Deixa só uma acesa, Igor. Não, mamãe. Não adianta. Ai, meu Deus, se passar a noite toda ligada às quatro, aí se continuar a noite toda vai ficar acesa. Foi isso. Mamãe. Mas o cachorro tá latindo, gente. Ai, meu Deus do céu, meu filho. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, mamãe. Mesmo assim, nós vamos. Nós vamos conseguir. Nós vamos pegar. Ai, mamãe. Os cachorros lá ainda estão latindo. Eu vou pegar um pouco de silêncio. Silêncio. Eu vou pegar o carro, meu filho. Fica aí mais o Gabrielzinho que eu vou ir pra frente. Dá pra me entrar aqui não, tá? Eu tô cobertado. Foi, meu filho. Fica aí com o seu irmãozinho. Fica. Ai, dá bem. Achei comida. Vocês tem tanto rocheiro aí dentro? Aham. Ainda bem. Ui, pede seu irmãozinho. Vai, quer que eu te ganhe. Pegue, meu filho. Pode pegar, vai. Eu morri de fome. Cadê teu pai? Meu Deus. Um ano desse ainda não chegou. Ai, um perigo essa noite. Sozinho. Isso é coisa dele. Ouviu? Eita, mamãe. Isso falou muito. Para de me assustar, Igor. Para de me assustar. Fica aí com o seu irmão que eu já vou. Eu vou ali pro outro lado, tá bom? Fica aí. Fica aí. Segura, Gabrielzinho. Segura, Gabrielzinho. Aqui a gente está bem iluminado, viu? Meu Deus. Meu filho, passa pra frente. Passa. Primeiro fica atrás com o seu irmão aqui que tem mais espaço. Olha aí. Que barulho é esse? Mamãe, mesmo eu tô comendo esse salgadinho lá. Eu ainda tô com muita fome. Tô com muita fome, mamãe. Não acredito, Igor. Eu falei pra tu jantar e tu não quis. Mas agora tá com fome no escuro, Igor. Ai, ai, ai. Ainda bem que Gabrielzinho. Olha, tão corajoso. Nem sentiu falta da luz. Olha, fica aí. Fica aí. Porque não vai gastar muita bateria. Não, Gabriel. Você vai ter que ficar com o seu irmão aí. Que eu vou pegar alguma coisa pra vocês comerem. Não, não, mamãe. Sim. Não, não, não. Não. Por que, Igor? Eu tenho medo de ficar sozinho também, mamãe. Que medo, meu filho. Para que o negócio de medo... Escolhe na minha chuta de cabeça. Mamãe, mamãe. Vem aqui, espera. Vem com o carro pra gente ficar mais iluminado. Não, não. Não precisa, não, meu filho. A gente tem que ficar aqui. Não, mas tem que ligar a luz do carro. Não, não, não. Vem com ele. Eu já vou. É. É. Iluminação. Ai, finalmente. Não sei lá. Vou deixar ele tão mais um pouquinho ali com o Gabriel. Acho que é só assim ele vai perder esse medo, desse escuro. Ai, pensar que até eu também tenho um pouquinho de medo, né? Fica tudo tão esquisito quando tá escuro. Eu vou pegar um suquinho. Aqui é um biscoito. O que mais? Aqui. Não tô vendo nada. Esse aqui veio igual um biscoito pro Gabriel. Ai, meu Deus do céu. Ai, que susto. Que barato foi esse? Que barato foi esse? Meu filho trouxe sozinho no carro. Tudo bem, crianças? Meu Deus. Tudo bem? Tudo bem, mamãe. Tudo bem. Trouxe, trouxe. Ai, meu bem, mamãe. Que a senhora trouxe essa comida. Eu tava morrendo de fome. Ai, é porque tá comendo aí. Parece aqueles gatinhos comendo e miando, né? Pega um biscoitinho aqui. Vamos, vamos. Boi, 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 boi da cara preta. Pega o iguinho. Não, não. Não, mamãe. Não, não, mamãe. Eu não vou cantar mais isso, não. Deixa eu abrir o suquinho do Gabriel, que ele também tá com fome. Eu também quero o suco. Ai, igual não tem pra eu pegar outro, não. Eu escutei um barulho na cozinha. Eu não tô correndo. Vamos aí. Não, vai já botar energia. Eu não creio que vai já botar energia. Olha o Gabriel. Vai picar o meu suquinho. Não, ele que quer. Ela tá tomando todinho. Toma, toma, toma. Toma o suco, toma com cuidado. Bebe o suquinho, nenê. Toma o suco. Seu, cadê teu pai que mochou? Tá bom. Meu filho. Ai, Gabrielzinho, você vai ter que dividir com seu irmão. Ai, meu Deus. Eu não quero voltar naquela cozinha. Só tem dois filhos, mamãe. Ai, meu pai. Não, não, não. Deixa ele tomar um pouquinho agora. Dá, dá. Igor, tem que dividir com ele. Mas já botar energia, eu pego pra você. Gente, que situação. Cadê teu pai que não chega pra me ajudar? E essa energia que não volta? E agora, Igor? O que é? Meu filho, deixa eu comer também. Minha tatuação tem fome. Ah, mamãe. Ai, ai, ai. Não é agora. Ai, mamãe. Voltou, voltou. Ih, uh, uh, uh. Tá grande aqui. Ih, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Voltou, vai. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Uh, 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 uh. É esse o meu amor. É assim, é assim. É assim, o meu amor. Olha aí, Igor, fala um dia de hoje. Não brincha de cabeça, não. Porque o meu filho, o Gabrielzinho nem teve medo. Ah, mamãe, sabe por que não teve medo? Porque ele é um bebê. Nem entende. Nem entende. Mas você foi também bastante forte, viu? E foi corajosa. Ficou com o Gabrielzinho dentro do carro, né? Uh, pode ter a gente. Gente, coloca aí nos comentários. Então, se vocês têm medo do escuro também, tá certo? Isso foi só um teatrinho para divertir... Vocês! E já deixa o seu like e se inscreve no canal pra gente chegar o mais rápido possível a um milhão de inscritos! E aperte o sininho das notificações, então... Vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. E tchau, até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau!